Senhores, boa noite. Eu sou o Tenente Rossi, assessor de comunicação organizacional do 46º Batalhão. Falo aqui da sede do Batalhão em patrocínio. Hoje, 7 de maio de 2021, fim de semana véspera das mães, estou aqui com o Tenente Moura, coordenador do policiamento da unidade desta data, com uma informação relevante de uma ocorrência de violência familiar em que o filho agrediu a própria mãe de 58 anos. Tenente Moura, como que se deram esses fatos? E quais as medidas adotadas pela Polícia Militar diante dessa solicitação? Boa noite a todos. Hoje, na parte da manhã, a Polícia Militar foi solicitada por meio do telefone 190, onde uma senhora de 58 anos relatou que teria sido agredido pelo seu filho. imediatamente as viaturas compareceram no endereço, fizemos contato com a vítima e, contudo, o autor já havia evadido. Posteriormente, por volta das 14 horas, nós recebemos a informação de que esse autor retornou na residência, quando, novamente, as viaturas compareceram no endereço e conseguiu localizá-lo. Nesse momento, em conversa com a vítima, de 58 anos, volto a repetir, ela informou que sentia dores no pescoço devido às agressões, momento em que foi dada voz de prisão ao cidadão, de 28 anos, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Excelente, Tenente Moura. Parabéns a você, parabéns à equipe. Nós enfatizamos ainda que a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Unidade fará acompanhamento do caso, prestando, então, apoio à família. Nós estamos por vocês, assim como vocês estão por nós. Polícia Militar de Minas Gerais, 245 anos, nossa profissão, sua vida. Polícia Militar de Minas Gerais, 245 anos, nossa profissão, sua vida.